Bom dia, meu grupo maravilhoso, pessoas incríveis que assistem meu canal. Hoje é dia de comida árabe, então se você gosta que a gente experimente essas paradas, cada vez eu tô aprendendo mais sobre a culinária árabe, daqui a pouco eu tô comendo essas plantas felizão, né amor? Essas plantas não. É, porque chega aquela folha de bananeira enrolada ali, agressiva, selvagem. Não sei, a gente já tá vendo tudo, vocês não tão vendo tudo que tem aqui na nossa frente. Eu fiz comida de restaurante árabe, o pessoal gostou muito dos vídeos de restaurante árabe, e um restaurante viu o nosso vídeo e mandou pra gente uma culinária árabe, ele na verdade mandou o cardápio inteiro pra escolher, eu falei, cara, eu quero que você mande seus melhores produtos, o que o seu coração mandar, a gente vai provar aqui com a maior felicidade e um momento maravilhoso da nossa vida. Vamos comer essas comidas esfirras, temos esfirras doces, salgadas, babaganoshe, babaganoshe é sacanagem, babaganoshe, que bicru, esse daqui não é babaganoshe, esse daqui é coalhada seca, não é? É, só tem o coalhada seca e... Ah, não tem babaganoshe? Não, o ganoshe. Caraca, droga. Mas tudo bem, vamos lá, temos esfirras belíssimas, inclusive esfirra Mustafa, sensacional, quero você aqui novamente, cara, que eu descobri que você tá perto da gente e... Será que tem algum sabor novo, uma novidade? Não é nem o sabor, eu vi os esfirrão dele, tá com uns esfirrão maneiro. Bom, vamos para a apresentação desse prato maravilhoso. Vamos ver o que a gente tem aqui, aqui temos as embalagenzinha fechadinha, eles entregam no período das 5h à noite. Opa, aqui temos kibizinho, acho que, meu amor, tá bem quentinho, cara. Ó, cheirãozinho. Vamos ver aqui, vamos focar o kibizão. Um limãozinho. Um limãozinho falta mesmo, hein? Olha o nosso kibizinho. Quando vem a gente não come, né? Mas quando não... Ai, vontade de colocar uma pimenta. Muito bom. Faltou um limãozinho mesmo. Gostaria dele com limão, mas ele tem um gostinho... Ele já parece que tem um limãozinho, né? Eu gosto da culinária árabe, porque é uma culinária bem temperada. Eles temperam tudo que eles estão fazendo nesse kibizinho. Você sente o sabor da carne, você sente o sabor da cebola, o sabor dos temperos que vem diferente ali dentro. Vamos ver o que tem aqui que eu balancei, só que o meu amor ficou maluco. Olha umas mini esfirrinhas, amor. Olha que da hora. Como se fossem umas esfirrinhas de... Opa, quase caiu. Como se fossem esfirrinhas de aniversário, mano. Olha que legal. Será que tem esse tamanho aqui? Eu vou começar bem verde aqui, ó. Vamos lá. Nossa, que horror. Pegou os verdes. Vou pegar calabresa, carne e queijo. Esses verdes normalmente são bem gostosos. Vamos colocando aqui no nosso pratinho. Agora vamos chegar a uma esfirra comparativa leve, uma marguerita passando na sua tela aí. Olha a coisa mais linda. Você gostou dessa daí, amor? Isso é só erva. Sério, meu amor? Ainda bem que eu não peguei. Mais erva boa? Vamos ver isso daqui. Aqui é um outro de erva com queijo. Parece que é um tempero, cara. Parece que é um tempero deles mesmo. Olha, essa daqui veio até especial. Ela vem sozinha. Olha a coisa mais linda passando na tua tela. Parece pesto. Cara, essa daqui tá quentona. Será que é um pesto? Parece um pesto. Sinto o gosto de canela. Tô brincando. Pô, não tá ruim não. Não é só ervas não. Tem bastante gosto de queijo. Não é ruim não. É um queijo temperado, ó. Você acha que eu comecei com ela porque ela era ruim? Hum, o seu tem queijo, o meu acho que não tem queijo não. Vou ter que comer a sua, então. Falei. Não é a melhor. Mas é muito boa. O queijo deles é incrível, porém é muito, muito molho em cima. Não sei se é a melhor opção. Olha, com certeza ela tá melhor que a pequena porque ela tem mais queijo, né? Mas é muito molho. Muito, muito tempero em cima. Não sei o que seria esse temperinho, mas eu vejo um gergelim. Parece um... Não, é... Não, tem gergelim, ó. Você acha que é gergelim? Não é gergelim? O que é isso? Agora vamos pra uma mini esfirra. Nossa, eu tô gostando dessa. Nossa, essa era boa, amor. É uma pena que não tem outra. Do que que era? Essa aqui tá boa, agora eu vou ter que não posso gostar. Não é gorgonzola, eu acho. Ela tem o gostinho de um queijo mais forte. O alhado é seca? Será? Não. Será que é gorgonzola? Eu acho que essas esfirrinhas aqui tem um negócio nos Estados Unidos que chama bites. Essa daqui seria tipo esfirras bites. Que é aquela esfirra que você come, vai comendo como se fosse uma pipoca. Coisas pequenininhas. Você pode comer mais sabores. Por quê? Aí vem um monstro desse aqui, selvagem, gostoso. Gigantão, ó. Já é uma mussarela doce. Você já fica, caraca, já era. Não vou comer mais. Mas aí se você comer um pouquinho, você vai comendo aqui as pequenininhas, pá, pá. E vai comendo todas. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Já fomos muito de esfirra. Ô, louco! Temos um quibão. Caraca, o tamanho desse aqui. Será que tá recheado? Eu fiquei pensando nisso. Não sei, quer abrir? Abre ali. Vê se tá recheado de carne. E esse daqui é aquele falafel, não é? Eu não sei, eu não conhecia isso, não. Dá aquela olhadinha aqui, ó. Será que tá precheado? Tem escarola aqui dentro. Eu gosto da culinária árabe, que é o único jeito que eu como salada. Não, esse não tá recheado. É só um quibão mesmo pra eu comer. Ele não é o falafel. Achei que era. Não? Não sei, tô em dúvida. Ele tem bastante gosto de salada. Eu acho que é a mesma massa do quibe. É, né? Provavelmente eu tava pensando isso. Era quibe. É um quibe recheado com escarola. Pode ser. Temos aqui um quibezinho cru, com erva de hortelã e uma cebolinha. Você não gosta, né? Não quer provar? O que é esse aqui? Ah, esse daqui é aquela folha. É o charutinho. Será que isso pega com a mão? Acho que não. Mas se você quiser, sim. Isso é importante. O importante é ser uma erva incrível. Eu chamo bandidos. Você também pode pegar com o pé. Amor, eu não experimentei. A coisa que eu mais gosto. Esse charuto é bem diferente. É? Ele tá bem molhado. É porque eu acho que ele veio numa aguinha mesmo. Dá pra ver que o dele tem uma aguinha. Bem diferente do outro que a gente comeu. Esse aqui ele vem com uma aguinha mesmo. Um charuto bem molhado de planta em volta. Dentro vem um quibezinho com... Nossa, tá muito chato. Com cebola. Mas de todas as culinárias árabes que a gente comeu, essa daqui os temperos estão bem mais suave. Mas esse aqui tá muito bom. Por que eu falo isso? Eu tô conseguindo identificar cada coisa. Cada coisa que eu tô comendo, eu tô conseguindo diferenciar. Esse daqui é um quibe. Esse daqui é uma cebolinha junto com tal tempero. Tá falando que não tá com tanto tempero... Não tá forte o tempero. Tá um tempero suave. Eu não sei se a culinária árabe tem que ser um tempero forte. Mas se você tá querendo começar a experimentar e não quer uma junção de 300 mil temperos, sentir mais o sabor, esse é um dos restaurantes que tá mais suave pra você poder experimentar de uma maneira legal. É tipo aqueles caras que falam Pô, cerveja você tem que acostumar. Tô brincando. Você falou, para de falar. Tô brincando, nome. Tá brincando, mas come aí em silêncio. O meu preferido não é a coalhada. O meu preferido eu como aqui, amor. Baba ganache. Vamos comer esse pãozinho? Tô comi. Mas aqui eu acho que não é coalhada. Acho que é, não é? Acho que tem um... Tipo, quem faz, faz diferente mesmo. Tem gosto de queijo? Será que é coalhada? Tá com gostinho de queijinha. É muito legal você provar estabelecimento diferente, porque cada um tem o seu tempero do mesmo produto. Cada um faz diferente. A gente tá comendo aqui esfirra, quibe, o charuto. Nossa, esse charuto tá muito bom. E a coalhada. E os três lugares que a gente experimentou comida árabe, porque estamos experimentando pela primeira. Eu, pelo menos, não comia comida árabe. Comia, às vezes, um tartar, alguma coisa do tipo. Não sei se nem se é árabe. Mas eu comia um tartar, que seria um quibe cru próximo ali. Mas, eu nunca comi. Então, tá sendo divertido isso, porque eu tô experimentando coisa diferente pra caramba do mesmo produto. Isso é muito louco, cara. Muita gente faz a mesma comida de forma diferente, e, às vezes, um temperinho, alguma coisinha diferente, que dá outro sabor. É, a massinha, né, das esfirras é uma das coisas que mais conta, eu acho, né? Por quê? As diferenças, né? Porque massa é uma coisa que... Massa tem muita diferença, Maralda. Tempo de cozinhamento, tudo. Tanto que a massa... A fermentação, quantos meses de fermentação. Tá passando mal já, a comida é extremamente leve. Então, vamos lá. Provar esse quibezinho cru. Por exemplo, se você for ver o vídeo da semana passada, o quibe cru deles estava bem temperado. O quibe cru de hoje, tô sentindo mais o sabor da carne. O quibe dava pra ver os temperos por cima, né? Esses já são mais... Esse aqui, ó, ele já tá bem mais suave. Dá pra você ver a farinha do quibe, dá pra você ver as coisinhas, mas ele tá bem tranquilo. Aí você vai me perguntar qual que você gosta mais? São diferentes. É uma questão de paladar. Se você gosta de sentir tempero, ou se você gosta de sentir o sabor da carne. Eu prefiro o sabor da carne. Mas o tempero também é bom. É diferente. Eu queria experimentar essa daqui, ó. Vamos experimentar. Olha essa daqui. Ela é bem branca, bem diferente. O que será que é isso aqui, amor? Você acha que é uma coalhada? Um temperinho, não sei. Um tipo de queijo, né? Essa daqui é uma espirra de coalhada, já que ela tem uns temperinhos a mais do que da coalhada. Eu queria que você identificasse, porque eu não sei o nome. Não sabe? Mas eu também não sei se é coalhada. Será que é? Não tá com gosto tão forte quanto essa aqui. Aquela ali parece que tá um pouquinho adocicada, não parece? Parece que tá um pouco doce. Ela tá comendo. Ela tá comendo o nosso móvel novo, você sabe, né? Quero que você prove essa. Quer que eu prove essa daí? Claro. Porque essa daí é boa? Sério? Muito boa? Muito saborosa. As de carne são sempre muito saborosas, né? A espirra de carne é muito boa mesmo. A de carne é uma das mais temperadinhas. Bem temperada, gente. Até gosto de pimenta. Uma pimentinha pimentando um pouco no fundo. Bom, agora é nosso momento de provar as doces. Meu amor, é uma Romeo e Julieta. Tem uma carne aqui. Mas tô louco! Romeo e Julieta com carne. Derrubei um pouco de kibe, desculpa. Meu amor, eu gosto dessa daqui. Eu vou comer a de M&M. Não fala que é M&M. O chocolate dessa daqui não é um chocolate, é um avelã. Muito bom. Será que é Nutella? Fiquei em dúvida devido ao M&M em cima. Esse é brigadeiro. Não é o M&M não, é o confete, né? Uhum. Bom, brigadeiro? Uma coisa muito boa. São poucos lugares que sabem fazer esfirra, doce, esfirra de brigadeiro e pizza de brigadeiro. Pouquíssimos lugares. Normalmente o brigadeiro vem zoado. Quer comer? Vocês queriam ela? Não acredito. Não acredito. Ficou cheio de pelo. Tudo bem, tem um pelo da vida aqui, mas eu amo a vida. Poxa, eu tava louca por essa. Não é brigadeiro. Não é brigadeiro? Para que é? É chocolate com... Ganha no lado. É chocolate ao leite, ganha no lado. Falei pra vocês, é difícil fazer brigadeiro. Pessoal, eu erro. Sem contar que é muito mais difícil na hora de fazer. Obrigado, você tem que ter uma pessoa pra cuidar da panela. Tem que ter todo o cuidado aqui. Só tem que ter chocolate. Só derreter o chocolate, é simples. E comprar o brigadeiro pronto não é legal. Não é aquele mesmo sabor da pessoa que faz em casa, caseiro. Se você gostou desse vídeo de comida árabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é vídeo novo todo dia. Tá feliz, amor? Você tá comendo? Eu gastou bem suas calorias? Eu tô, amor. Eu tô bem satisfeita. Pediria de novo? Pediria. Sério? Top. Incrível. Obrigado, rapaziada. Gaba, gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí, mais um vídeo do Gaba.